Hoje eu vou falar sobre depoimentos de pessoas que foram adotadas para desmistificar este negócio que pessoas adotadas são tristes e são infelizes. Meu nome é Sandra Santos, Gerando Coração, seja bem-vinda ao meu canal. Então hoje eu trouxe para vocês, eu recebo depoimentos sobre pessoas que foram adotadas na infância, sobre pais que adotaram falando dos seus filhos. E eu quis trazer esse tema hoje porque muita gente fica falando comigo, ah, como que vai ser? Tem filho que faz isso, né? Eu vou falar filho sempre falando sobre filhos por adoção porque são filhos. Eu não vejo diferença hoje, gente. Não é que eu não vejo a diferença, eu não sinto diferença. A Hannah não nasceu da minha barriga, mas ela nasceu para mim. Então assim, é minha filha, não penso que não foi da minha barriga, eu esperei muito tempo por ela e foi assim a melhor... Assim, ser mãe, para mim, é uma dádiva. Tem que ter esse amor. Então eu vou ler um depoimento aqui. Essa pessoa que deu esse depoimento, eu conheço ela há muitos anos. E eu vou ler aqui como é que foi esse depoimento dele. Eu tenho que ler, gente, porque é muita coisa eu não consigo decorar. Então ele diz o seguinte, é um homem que quando ele foi adotado, as coisas na época eram bem diferentes. No caso, ele não foi adotado. Foi uma... Foi adotado, mas vocês entenderam, né? E ele foi entregue para essa família no dia seguinte ao nascimento, ou seja, ele tinha um dia, aí a família dele foi no cartório e registrou. Eu tenho um tio que fez a mesma coisa, mas isso é coisa aí de 30 e tantos, 40 anos atrás. Então meu tio fez isso também. Ele adotou um primo meu e esse é o mesmo caso dele aqui. Aí ele comenta aqui, gente, que hoje eles fazem um pente fino aí sobre os pais por adoção e que na época dele não era assim. Mas muita gente que foi adotado naquela época, eu conheço pessoas que foram adotadas da mesma forma que ele, que infelizmente não tiveram a mesma sorte que ele. Porque ele fala que ele cresceu nesse lar muito feliz e que ele considera extremamente os pais dele, que são pais dele mesmo, que tem irmãos, né? E ele fala aqui sobre essa demora, mas porque me conhece, né? E viu aí o tempo da demora, né? Que foi a Hannah chegar para nós. E ele acha que deveria ser um pouco mais simplificado. Mas a parte que eu quero falar aqui, gente, é que ele fala sobre a felicidade em ter crescido neste lar. Sobre ele ser a pessoa que ele é hoje graças a essa família que ele foi cuidado, né? Que cuidaram dele. E que ele não vê diferença nenhuma aí, que ele tem irmãs. E que considera aí como a mesma coisa que não vê diferença nenhuma. E que ele é muito grato aí pela família que o acolheu. Que a felicidade dele é essa. Eu tenho um outro aqui, de uma pessoa aí, eu falando sobre a entrega legal. Aí um vídeo que eu tenho sobre a entrega legal. Ele fala o seguinte, Aí ele dá uma risada. Olha que bacana. Geralmente quem é adotado tem um carinho enorme por quem adotou. Porque sabe que recebeu uma segunda chance e dificilmente irá desrespeitar ou querer se afastar dos pais de cedo. Adotem se possível. É uma forma mais nobre e madura de se dar com gravidez indesejada. É um ato de bravura e heroísmo. Ou seja, ele considera os pais dele como heróis, né? Porque na verdade ele poderia aí ter passado uma necessidade. Porque assim, a entrega, gente, ela é feita por vários motivos. Alguns nós já sabemos aí que são os trágicos, que eu não vou comentar aqui. Outros é porque a família passa necessidade. Outros é porque a pessoa não tem condições psicológicas. Ou porque a família crucifica, né? Porque a mulher às vezes já tem outras crianças. E aí quando a família descobre, isso começa a crucificar a pessoa, né? De novo, nananana, essas coisas aí que a gente vê. E que inclusive no jornal aqui, esses dias aconteceu isso. A mulher, infelizmente, eu falo sobre a entrega legal sempre. Não é o tema aqui, mas eu vou abordar. Se as pessoas tivessem mais informações, a gente veria menos notícias graves. Então assim, a gente tem que estar atento com relação a isso. Eu não sei se eu tô escutando o show da Hannah. É a Hannah. Então eu vou ler mais um aqui, que já é um pai por adoção. Existem mais de 5 mil crianças para serem adotadas no Brasil. Sou pai adotivo de um garoto que agora está com 35 anos. O grande segredo, do modo geral, é nunca esconder deles a verdade. Se escondem a verdade, é porque estão mentindo. Aí é onde o filho fica sabendo pela boca de algum linguarudo. É isso aí, gente. E vem a revolta e o comportamento do adotado se torna um problema. Eu nunca mentiria ao meu filho, que veio para a minha casa com 8 meses de idade. Sempre ele soube de toda a verdade. E tudo que nós sabemos da origem dele, ele também sabe. Nunca deixamos alguém tratar para mais ou para menos. Muito mais dentro dos familiares. Hoje eu olho a alegria de ter um filhão que nunca me decepcionou e já me deu dois netinhos. Olha, gente, que maravilha. Então esses depoimentos, eles servem para nos fortalecer, né? As pessoas, elas... Aqui eu falei de dois adotados e de um pai por adoção. Que ele não se decepcionou, né? Então quando a gente for adotar, não pensa... Ah, se isso ou se aquilo, né? Como é que vai ser... Ou se alguém falar com você e vai criar filho dos outros. Ou se alguém vai falar... E se essa criança, o DNA dela for ruim? Porque eles falaram comigo, tá? Eu ouvi mais de uma vez do DNA ruim. Inclusive, uns quatro dias antes... É, uns quatro dias antes do meu telefone tocar, me falaram sobre DNA ruim. E eu falei, não existe DNA ruim, gente. Isso aí é um mito. Antigamente o pessoal nem sabia que existia DNA, gente. Não sabia nem nada dessas coisas. Porque que agora... Aí que antigamente era sangue, né? Inclusive tem uma novela que tá reprisando que toda hora ele fala... O meu pai de sangue, né? Eu acho... Ai, sem comentários. Esse barulhinho aqui é a Hannah, né? Que ela acordou, eu fui lá e busquei ela. Tá aqui no carrinho do meu lado, então vai fazer barulho mesmo. Fora o barulho aqui na rua, acho que tá demais. Mas eu queria trazer esses depoimentos pra vocês aí que já adotou. Porque é algo que nos fortalece, né? Porque afinal de contas, a gente sabe aí que tem famílias que muitas vezes as pessoas falam das crianças que foram adotadas, né? De algum tipo de problema que possa ter dado. Mas elas também esquecem de falar de quem adotou. Que a gente vê muitos problemas com pessoas que foram adotadas. Os seus pais que fizeram essa adoção aí não foram bons pais. Eu já ouvi falar... Pessoas me contarem absurdos, assim, que aconteceu com elas. Então é... É tudo uma questão de como vamos educar, de como vamos ensinar o amor que você vai dar pra essa criança. Aqui em casa, todos os dias, nós fazemos questão de falar com a Hannah que nós a amamos. Cantamos músicas pra ela. Brincamos com ela. Tem um tapetinho que tá aqui na minha frente, cheio de brinquedo. Eu sento ali com ela, eu fico com ela. Ela já rola pra lá, já rola pra cá. Já tá meio que arrastando, sabe? Ela não tem seis meses ainda. Mas já tá arrastando. E eu tenho muitas novidades pra vocês aqui no canal. Vocês podem ficar de olho aí. Eu fiquei um tempo sem postar, gente, porque é tempo. Muitas vezes eu não consigo tempo pra poder postar. Eu faço uma base básica pra poder gravar aqui. Tô com a Hannah do lado. E muitas vezes eu não consigo, porque às vezes ela tá mais enjoadinha. Às vezes ela quer mais colo. Então, assim, como eu falei com vocês outras vezes aí, o tanto de colo que eu puder dar a ela, eu vou dar. Porque o tempo, ele passa muito rápido. Então, eu quero aproveitar esse tempo máximo que eu puder. Porque eu sei que uma hora ela vai crescer. Ela não vai querer mais meu colo, né? Enquanto é pequeno, quer colinho, quer tetê. Ela gosta de tetê, gente. E assim, sou grata a Deus pela Hannah ter vindo pra mim. Ela é uma bênção. Ela é linda. Eu, como mãe, sou suspeita pra falar, mas vou mostrar pra vocês. Isso não vai demorar, tá bom? Então, gente, aí vai se inscrever no meu canal. Vai comentando aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ativa o sininho aí pra você receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.